Namastê Porque um mamão, por exemplo, se você comer em excesso, dependendo do seu organismo, pode te dar uma caganeira Uma banana que tem muito açúcar, pode sim aumentar teu índice glicêmico e te dar uma diabetes Mas a maconha não é como se fosse uma fruta em específica Maconha é como se fosse uma variedade de alimento, como legumes, frutas e por aí vai Por quê? Porque existem diversos tipos, como centenas ou talvez milhares de tipos Uma que te ajuda em algo, vai te piorar em outra Uma que é boa pra uma coisa, é ruim pra outra Entendeu? Então, a grande questão é, no Brasil não pode nem se estudar sobre isso direito Então, você vai lá no Google Vê que maconha pode dar despersonalização, porque é em site português e por aí vai Ah, então estou com isso por culpa da maconha Foi o gatilho Cara, primeiro que você não sabe nem que tipo de maconha você usou Por exemplo, na Jamaica, as pessoas quando ficam ruim por causa de maconha, o que eles fazem? A mesma coisa que acontece muito aqui na Califórnia Usa outro tipo pra resolver Ok? Por quê? A maconha tem duas principais substâncias ativas, que é o THC e o CBD O THC tem um efeito que neutraliza o CBD E o CBD tem um efeito que neutraliza o THC Compreende? Então vamos lá, uma maconha que tem mais THC vai te dar um efeito A que tem mais CBD vai te dar outro Só que nós estamos falando sobre porcentagem, tá? 1% de THC contra 90 de CBD tem um efeito 5% de THC contra 10 de CBD é outro efeito Há infinitas possibilidades nessa mistura Entendeu? Infinitas possibilidades Aqui, por exemplo, tem um Um não Tem diversos aplicativos, né? Que eu coloco E eu vejo qual tipo é bom pra mim Qual tipo vai me ajudar Qual tipo vai piorar E eu posso comprar pela internet Posso numa loja, né? Eu moro na Califórnia Então é totalmente liberado aqui Não precisa mais nem de receita pra comprar, ok? Então, a maconha causa despersonalização? Não, não causa Isso é a maior mentira, ignorância e estupidez Existem tipos de maconha que causam Que são o gatilho pra despersonalização? Sim, isso existe, ok? Eu diria, ok? Que o THC, essa substância Ela sim pode ser um gatilho pra despersonalização Mas eu acho que essa questão de despersonalização É muito mais a fundo Por quê? Porque isso é uma planta Isso vem da natureza E eu acredito, tá? Que a natureza, ela serve pra ajudar o homem Ela serve pra servir o homem Então, se uma pessoa tá com algum distúrbio E ela usa essa substância E fica pior A culpa não é da substância que ela usou, ok? A culpa é sim do quê? De algo que está dentro dela Que não está resolvido E a planta está o quê? Apontando, mostrando isso pra ela É como, por exemplo, o magnésio Magnésio é um mineral Pessoas quando tem problema de estômago Ou alguns outros problemas Quando tomam magnésio Sentem Ah, eu tomei o magnésio e comecei a ficar ruim Não, a culpa não é do magnésio A culpa é do problema que já existe em você No seu corpo E o magnésio tá apenas apontando Mostrando pra você Pra que você possa resolver, ok? Então, eu acredito que a natureza Ela vem pra nos ajudar Ela vem pra nos mostrar O que tá de errado em nós Pra que nós possamos resolver, ok? Então, vamos lá Eu conheço muita gente Que começou a ter despersonalização Tomando rivotril, clonazepam De azepam Por quê? Por causa de depressão Síndrome do pânico Aí foi lá O médico prescreveu isso O pessoal começou a tomar Entrou na despersonalização E tá há diversos anos Sem conseguir sair disso Ok? Então, eu recomendo E eu acho que a melhor coisa É a maconha Só que você deve saber qual tipo Você deve saber como usar Porque você não fica Viciado, por exemplo Numa maconha Como fica num rivotril Clonazepam Dianazepam E por aí vai Talvez você fale Ah, maconha vicia Mas veja a taxa De vício Comparado Entre Uma maconha E um remédio Como esse Ok? Eu diria que a maconha É um remédio natural Então É praticamente ilusório O nível de vício Sobre isso Se você Escolher Entre ficar Viciado Num Num remédio Desse No ansiolítico Que isso mata muito mais Do que Qualquer coisa Que você possa estar imaginando O nível de De vício Nisso É semelhante A cocaína Ou talvez Você correr um risco De Não é nem 10% De ficar viciado Numa maconha Eu acho que é muito melhor Talvez você Ter esse medo Né? Isso E outra Você melhorar com a maconha É muito mais rápido Do que melhorar com esses remédios Que foram feitos Criados Pra você estar preso Ok? Os efeitos colaterais São bem menores Talvez eu faça Um outro vídeo Falando sobre isso Tá? Então eu quero deixar claro Isso Existem diversos tipos de maconha Cada um serve pra uma coisa Ela ajuda sim Na Despersonalização Como pode piorar Eu diria que o que piora É o THC Né? Então eu quero falar um pouquinho Sobre isso Essa maconha aqui Ela chama presidencial A gente compra bem nisso Nesse potinho aqui Vou tentar mostrar aqui pra vocês Olha a diferença Talvez você nunca tenha visto No Brasil No Brasil não é assim Né? Que funciona Ó Chama presidencial OG Ela é uma maconha índica Ela é boa pra ansiedade Síndrome do pânico Pessoas que tem dor Pessoas que tem insônia Só que ela tem muito CBD Que é o que serve pra isso E o THC Então pra quem tem Despersonalização Essa daqui não é indicada Ela pode piorar E pode ser um gatilho Pra isso Ok? Ó Vou mostrar outro tipo Essa daqui se chama Electra TSU Ela tem muito CBD Que é o que faz bem Pra despersonalização Essa vem Vem um óleo Ó Aqui diz As medidas dela 14% de THC E 39% de CBD Ainda que seja Muito CBD Também tem bastante THC Então ela pode Atrapalhar Pode talvez ser um gatilho Pra despersonalização Como eu falei Pra quem já tá com um problema Dentro Usar essa Pode ser que seja ruim Mas agora vamos chegar Nas boas Eu peguei duas Que não são boas Vou falar duas Que são boas Só que como eu falei Tem talvez milhares De tipos Essa daqui se chama Roney Mel Ela tem 75% de CBD E 2% De THC Essa é muito interessante Porque eu comprei Tava atrasado Fui na loja Comprei Eu achei que era só CBD E comprei Parece um melzinho Você coloca no vapor E fuma ele Eu achei que era só CBD Eu achei que não tinha THC Eu já sabia que THC Que é o que Nos desconecta Digamos Então eu peguei Comprei Já pus no vaporizador E saí fumando 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 Bastante Bastante Muito Você não tem noção Tanto que eu usei dessa Aí eu falei Poxa que legal Vamos ler A hora que eu cheguei em casa Depois de ter usado Demais Eu olhei 74% de CBD 75% Aí eu olhei 2% de THC Eu falei Caralho Eu estou fodido Vai dar crise Aí eu parei Assim Fiquei esperando Cara Eu esperei A tarde toda Não tive crise Por quê? Porque 75% De CBD Contra 2 De THC O THC Não tem efeito Algum Eu usei demais E não me deu crise Alguma Entendeu? O CBD Mata o efeito Do THC E o THC Mata o efeito Do CBD Então Essa combinação Essa mistura Que vai mostrar Se isso vai Aumentar A despersonalização Vai ser um gatilho Ou se isso vai Piorar Entendeu? Agora eu vou mostrar A minha preferida Ela veio até Nessa caixinha aqui Ela se chama Charlotte Webby Vem nessa embalagem Por que que ela tem Esse nome? Porque ela foi feita Em homenagem A uma menininha Tinha 7, 8 anos Que ela tinha epilepsia E ela precisava De uma maconha Com muito CBD E pouco THC Porque ela tinha 7, 8 anos Ela não podia ficar alta Ficar chapada Então eles desenvolveram Através de misturas De árvores Essa maconha Que ela tem Mais ou menos 20% De CBD Que para uma flora É bastante E ela tem 0,5% De THC Então o que significa? Isso daqui Você pode usar O quanto quiser Que isso não vai Te dar Nada Você não vai Ficar louco Você não vai Ficar chapado Não acontece nada Então essa daqui Para quem tem Despersonalização Cara Você pode usar A vontade Isso A vontade Porque O tanto que tem CBD Para o pouco De THC Não dá efeito Algum De você Se sentir Desconectado Então quem tem Despersonalização Talvez a pessoa Queira até anotar Os nomes Chamou Charlotte Web Ok A CDC Eu não tenho ela aqui É outra que é ótima Para despersonalização Porque tem Muito CBD E pouco THC Tem também A Arlequim Mesma coisa Muito CBD E pouco THC Então maconha Causa Despersonalização Maconha É o gatilho Para despersonalização Cara Não sei Que tipo Porque essa daqui Ela te dá um efeito Essa outra Essa outra E essa outra E se eu pegar Que eu não tenho Nenhuma aqui Para deixar pilhado Para acordar Para ter criatividade Senão ia ter Muito mais efeitos Tipo É impossível Você dizer que Maconha Causa Despersonalização É como eu falei Estúpido É idiota Porque cada uma Te dá um efeito Você precisa conhecer Saber o que é bom Para você e outra Que não é Por exemplo Eu tenho patrocínio Da COI CBD É só CBD Isso daqui Isso é maconha Só que é um óleo E não tem o THC Então isso daqui Eu posso tomar De litros Que não vai dar nada Ela tem pomada CBD Cápsula CBD Isso é um remédio Natural Isso é Para Para o nosso bem Em diversas coisas A questão Que precisamos estudar Precisamos conhecer E precisamos que Por exemplo No Brasil Seja legalizado Porque Como você vai chegar lá Para o traficante Ah o que é no Marchalote Web Você vai falar Ah meu Vai tomar no teu cu Tem essa bosta aqui Compreende Então Maconha Causa Despersonalização Cara Compreende O que eu estou dizendo Com mais de 100 Talvez mais de Mais de 100 Não Muito mais de 100 Perto dos mil tipos Uma te acorda Outra te faz dormir Uma te faz rir Outra te faz Sei lá Viagens espirituais É impossível Você dizer que isso Te causa Despersonalização Porque não causa Não tem como O que deixa A pessoa desconectada É uma das substâncias Da maconha Como eu falei Que se chama THC Isso pode Trazer à tona Um problema Que não está resolvido Dentro de você Ok Isso pode Mas como eu falei Nem todas O THC é ativo É o que mais se manifesta Então Como na Charlotte Web Que é 0.5% Isso Como eu falei Nada Ainda que a pessoa Tinha Tenha Todos os requisitos Para ter E por aí vai Com 0.5% De THC Para mais de 20% De CBD É impossível Uma pessoa Ficar fora de si Com isso Ok Então As pessoas falam Eu falo tanto De maconha Que ajuda Que é bom E tal Está aí as respostas Está aí a explicação Sobre isso O povo Não conhece Não tem estudo Sobre isso Por isso Que fala um monte De abobrinha Entendeu Então se você vai usar Uma maconha Sem conhecer Não vai valer a pena Não é bom Por isso que é bom Você conhecer Se informar Estudar sobre isso Saber a procedência Disso Por exemplo Essa Charlotte Web Na loja que eu comprei Por causa de sol Por causa de chuva E por causa De diversas coisas Ela pode ter um pouco mais De CBD Ou um pouco menos De CBD Como THC Então Eu comprei aqui Aqui está dizendo Nessa daqui Tem tanto Talvez Se teve uma seca Naquele ano Alterou tudo Então mudou Um pouco a composição Mas esse tipo Sempre o CBD Vai matar O efeito THC Que não vai dar efeito Nenhum Ok Espero ter respondido Ter ajudado Vocês Sobre isso Conheço muita gente Que fumou uma ruim Que não foi bom Para o seu corpo E tudo mais Ficou com despersonalização E fumou uma boa E foi resolvido De um dia para a noite Tá Então Até o próximo vídeo Namastê Good Vibes Tchau 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 Tchau